salve salve rapaziada coringa aqui estou aqui na bing em casa vou estar depositando aí 100 reais para a gente alavancar a banca e vamos comprar uns bônus aqui vou só deixa eu botar aqui geralmente eu trabalho mais no spaceman mas eu vou brincar aqui um pouco no slot e vamos ver se paga né em breve eu vou estar criando aí um grupo do spaceman eu geralmente gosto de operar no spaceman e vamos lá deixa eu ver eu acho que eu vou a nossa fala aqui para ver a última ela me pagou bem e eu tô 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 vamos lá né eu não sei se vai querer comer agora vamos rodar aqui a gente rodada para ver Dei uma rodada de 50 centavos Olha, quase pegamos Um bônus aqui Rodar mais aqui, mais um pouco Deixa eu ver É, eu acho que vou comprar aqui o bônus Deixa eu ver Rodeu um aqui Cara, faltou um só, velho Eu vou até 80 Vou ficar rodando aqui até 80 Pra ver Pagar Nossa, se pagar isso aqui, vai faltar um de cada Conectou Pagar amarelo e paguei isso azul Nuh É Ó, deu uma conexão boa Vai dar uma conexão boa aqui, ó Amarelo Um amarelo Boa Multiplicador Não manda Deixa eu ver Só falta dois desses Vamos ver É, galera Então aqui já foi Mais um coração aqui, ó Caralho Caralho Faltou mais Mais dois Bacana Vou comprar o bônus aí de 40 Conecta e vamos ver E vamos ver o que dá Poderia ter conectado ali Bacana Amarelo Boa Agora conecta mais Ui Manda outro multiplicador 2x não Boa, caralho Um Um coração Nossa Nossa Se tivesse mandado esse coraçãozinho Aqui, velho Bacana Multiplicador já tá legal 12x, né 12x Ah Conecta aí, pô Nuh Caralho Vai só comer Amarelo Beleza Multiplicador 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 Boa Isso, garoto Mais aqui, ó Mais um desse Nossa, velho Faltou um desse só, mano Beleza É, o bônus já votou, né Bora, agora 5 rodadas 17x Bacana Manda azul Nossa É Cara, só vai pagar o bônus de voto Amarelo Boa Boa Manda multiplicador E conecta mais isso aqui, ó Boa, cara Manda multiplicador agora Vai Bum Ah Trolou É Só pagou de volta, mano Só pagou de volta Deixa eu ver Deixa eu ver o que que eu faço Rapaziada Ela Bacana Verde e azul Agora Verde Bacana 6x 6x Verde Coração Não Ah Ah, velho Se conectasse Caraca Vai se conectasse ali, mano Dá muito bom, velho Mas tá bom, bora O multiplicador já tá legal Já temos aí 14x Bora lá Nossa, velho Faltou um Bacana O que não conectou ali, velho? Aí tá roubando Nossa, tá roubando Olha esse multiplicador, cara Olha Caralho É, agora roubou, hein Roubou lindo Bacana, bacana Sinal que aqui, velho Hum Sinal que aqui Não tá pra pagar A gente pegou um bônus de 40 Pagou de 40 Pegou um bônus Ó, pegamos outro bônus, velho Outro bônus rodando aqui, ó Bora ver se agora ele paga É como se eu estivesse comprando bônus, tá ligado? Vamos ver se agora ele paga nisso aqui Caraca, velho Caraca, velho Amarelo e multiplicador Ó, não foi, ó Ó, poderia agora mandar multiplicador, ó Bacana 5x 5x Vamos lá, vamos lá Beleza Poderia só conectar mais um pouco, né 9 rodadas Tá 11x Vamos lá É Cara, se conectar Esse aqui, velho Ó Fica faltando um de cada, pô Ó isso, mano Fica faltando um de cada, pô Aqui dá pra dar uma conexão bacana, ó Falta um azul Meu Deus 15x Em 2 rodadas Só se conectar muito, vai pra pagar Tipo agora, ó Ó Se conectar agora e pagar Nossa, faltou É Botei aos 100, tá ligado? É, mano Eu Não sei Conecta mais agora Ó 500x Conecta mais Verde, sei lá É Pago aqui 16 reais Só girando Vou ficar rodando de 1 real aqui Porque talvez Ele queira Mandar Multiplicador girando Tá ligado? Vamos ver se é isso mesmo Que ele vai querer fazer Vamos ver se é isso que ele vai querer fazer Mandar multiplicador girando Talvez ele queira pagar mais Girando do que no bônus Vamos ver Vamos ver Hum É É É arriscado, né Mas eu vou dar um all-in aqui Galera Eu vou dar um all-in Ó pro bônus de 100 Vamos ver Porque eu já Já Em tese a gente já pegou 4 bônus E nenhum deles pagou, né Vamos ver se Esse agora ele paga Multiplicador Hum Mais 5 rodada Vamos ver, né Nossa É Amarelo Não Caralho Tá vendo uns bons Só que não tá conectando, mano Ó agora Amarelo E ó Conectou Verde Mandar multiplicador agora 15x, velho Tá um multiplicador legal, mano Só basta conectar legal, velho Se conectar legal Ele vai pagar muito, velho Amarelo Bacana Conecta mais Verde Boa, cara Verde Boa Esse estrelinha aqui, ó Boa Conecta mais Bacana, bacana Tá legal já Já pagou já O bônus, né 124 Tem 8 rodadas ainda Pra pagar um bocado aí, ó Se conectar bacana, mano Vai pagar bem Se conectar mais um pouquinho Vai pagar legal, velho Beleza Bacana 25x Amarelo Um amarelo Boa Azul e verde Boa Um verde Eita Esse coração Se paga o coração Boa Pago Oxi GG, rapaziada Bacana Olha aí, cara Que vidaço, mano Nossa Beleza, rapaziada Vou parar aqui agora Tá ligado Já Bati mais do que a meta Tá doido, velho É isso aí, mano Vou só girar esses 2,50 aqui Vai aqui, né A gente pega um bônus com Tentando girar os 2,50 Quase 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 novo Opa Olha Quase, hein Cara Tá um horário muito bom, mano Pra jogar agora É 7,58 Tá um horário muito bom, velho Pra jogar Deixa eu ver Cara Tá conectando legal, mano Só que eu vou parar, rapaziada A meta de hoje já foi batida Vou só rodar até Arredondar pros 480 Mas tá um horário muito bom, velho Pra jogar, mano É isso aí, velho Big em casa Me chamam Coringa Tamo junto Vou soltar o Vou soltar o vídeo aí no grupo Aí E é nóis, mano Olha 12x, velho Nossa Eu É Tá no horário muito bom pra jogar Já Já Dá um 500x aqui rodando Mas eu não vou rodar não Porque já bati a meta De 100 reais Eu depositei 100 Fiz 380 Esse é meu lucro Tamo junto E é nóis Valeu aí Se inscreve no canal E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí